O gosto do pão O sabor do vinho Deixaram lembranças No meu paladar Sentados à mesa Ou pelo caminho Memórias jamais vão faltar O gosto do pão O sabor do vinho Deixaram lembranças No meu paladar Sentados à mesa Ou pelo caminho Memórias jamais vão faltar Hoje trago aqui no peito Estas marcas Todas elas fazem parte de mim Tanta vida assim compartilhada Repartida Repartida Relembrada Por saudade Que não tem mais O gosto do pão O gosto do pão O gosto do pão O pudim de pão O baian de dois Me fazem lembrar de meus pais Memórias da infância Tempos de criança Tempos de criança Relembrada por saudade que não tem mais fim. Tantos gostos que me fazem gostar mais de viver. Tantos gostos que me fazem gostar mais de viver. Tantos gostos que me fazem gostar mais de viver. Tantos gostos que me fazem gostar mais de viver.